Olá, rapozeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal de LEGO DC Super Villains ou LEGO DC Super Villains. Eu não sei se a tradução literal seria LEGO DC Super Villains, né? Seria literalmente isso ou se seria Super Villains da DC, porque também poderia ser assim. Enfim, vamos lá continuar a história, que a história tá muito legal desse jogo, eu tô gostando bastante mesmo. E agora, deixa eu ver onde a gente tem que ir. Dependendo, a gente usa um teleportes aí pra ir mais rápido, né? Deixa eu ver, eu tô ali. Cadê? Computador! Onde é que tá a minha missão, computador? Olha só, tá bem aqui, que é um local novo, mas eu acho que eu não consigo estação... Ah não, defini ponto no mapa, né? Bom, o mais rápido que eu consigo me teletransportar é pra cá, então vamos pra cá, que é o mais rápido que eu vou conseguir. Ok. E agora, deixa eu sair daqui. Sai daqui, ó! Vamos sair correndo por aqui, com o flash reverso mesmo, até chegar na missão. Até porque eu acho que o flash reverso tá mais rápido que os veículos do próprio jogo. No próximo local, a gente tem que marcar mais um checkpoint, gente, pra gente não ter que ficar passeando tanto assim, ó. Quando eu passar por aqui, eu vou marcar esse checkpoint, porque aí a gente vai ter o teletransporte, né? A viagem rápida pros outros locais mais rápido, né? Pra gente não ficar demorando tanto assim. Calma lá. Aqui, ó, o checkpoint tá por aqui. Tá aqui perto, na verdade. Cadê? Não, eu não quero brigar, não. Sai daqui, ó! Não quero brigar, não. Tá aqui, gente. Ah, eu acho que tá aqui em cima. Pera aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá aqui. Vamos marcar o mapa. Não, o flash reverso. Marca aí. Pronto, ó. Aí, marcando agora, a gente vai ter o teletransporte, a viagem rápida. Eu tô falando teletransporte, mas na verdade é viagem rápida, tá, gente? Aí a gente vai ter a viagem rápida pra essa área, que vai facilitar muito a nossa vida. Vamos lá. E eu já errei o caminho. Esse símbolo que tá aparecendo em cima do flash reverso, se eu não me engano, é o símbolo de procurado da polícia, né? Se a polícia está na sua cola ou não. Ih! Eita! Não! Nossa! Tem que pegar o trem. Eu acho que tem que pegar o trem aqui. Calma lá. Cadê? Me mostra o caminho de volta. Eu errei ali, gente. Eu acho que tem que pegar o trem. Calma aí. Vamos subir. É. Como ele tá subindo essas escadinhas, com certeza tem que pegar o trem, ó. E o trem... Ih! Gente! O trem já partiu. Como é que eu faço agora? Minha senhora, como é que eu pego o trem aqui? Eu não vou conseguir sair correndo nesse trilho aqui sem cair. Ou eu consigo? Não, eu não consigo. Eu não consigo, não. Tem alguém que voa? Não, calma aí. Eu vou ficar perdendo tempo, não. Tô perdendo tempo aqui, gente. Deixa eu pegar alguém que voa. Quem é que voa? Bom, o mais fácil que eu conheço é o Superman. Vamos pegar o Superman. Pronto. Agora sim, ó. Agora eu não preciso mais do trem. Parece que na verdade... Eita! Parece que a história vai ser aqui... A missão da história vai ser no trem mesmo, nessa estação de trem. Bora lá. Vamos ver o que vai acontecer aí na história, né? Como é que vai se desenrolar. Aham. Mesmo? Sim, obrigada. Clark Kent, você desapareceu da Terra. Estava em outro planeta? É só uma frase pronta, Clark. Você está bem? Está doente? Por que estou tão preocupada? Por que você sumiu do trabalho e agora tem uns heróis suspeitos voando por aí? Além de um planeta alienígena no céu com um vilão que quer conquistar a Terra. Por isso! Onde o Superman quer me encontrar? Por que ele? Aham, ok. Clark voltou faz cinco minutos e já trouxe vários furos de reportagem. Vamos? Era o Clark? Por onde ele andou? Ouvi alguma coisa de uma ilha com dinossauros. Acho que ele está febril ou anda assistindo filmes demais. Vamos nessa! A gente devia ter se instalado aqui primeiro. Pode crer! Estamos perto agora. Comissário Gordon. É sempre um prazer. Qual é o problema? É a Liga da Justiça. Voltaram. E como você disse na TV, eles viraram maus. Fala que agora não é uma boa hora. Vou enviar minha equipe imediatamente. Para, ladrão! Alguém faz alguma coisa! O que ele está fazendo? Tá legal, Flash. Vamos acabar com isso... Rápido. Eu tenho que encontrar a equação anti-vida do Xen. Que louca, Johnny! Então, você virá sem resistir? Não? Não, eu acho que não. Eu sou mal do tipo que rouba doce de criança. Eu vou parar o mal-feitor. Posso participar? Vocês não deviam ter voltado. Só há lugar para um velocista por aqui. E esse sou eu. É! Manda real, Johnny! Haha! Se segura, mocinha. Vai ser uma viagem conturbada. Esse tal de Johnny Quick não está só se gabando. Ele parece mesmo ser tão rápido quanto o nosso. Vamos descobrir em breve. Gente, olha que legal essa fase! Você assiste a série do Flash, cara? Diz que você assiste. Diz que você assiste, por favor. Olha só essa fase. Que legal, cara. Ela está igualzinha. Ele está até tirando... Fazendo deboche da gente. Ela está igualzinha, gente. Aquelas cenas da série do Flash, quando ele sai correndo lá pela cidade de Central City e fica assim. Cara, está muito legal isso aqui. Está muito legal. Eu estou adorando esse jogo, cara. Olha. A DC pode não estar mandando muito bem nos filmes, no cinema, cara. Mas no jogo aqui da Lego, está de parabéns, viu? Está de parabéns. O jogo está muito bom. Até o momento, tenho poucas críticas para fazer, mas é mais questão de configurações do jogo. Mas fora isso, o jogo está excelente. Nessa corridinha aqui, ele tem meio que um radar para te mostrar quando você tem que desviar. Ele aparece setinha. Eu acho que provavelmente a gente tem que se aproximar do Johnny Quick. Aí. Eita. Eu acho que a gente tem que se aproximar dele para conseguir golpeá-lo. Agora eu te peguei. Não. Ai, conseguimos. Quase, hein? Vamos ser razoáveis aqui. Que tal se eu devolver seu antigo emprego? É tarde demais para isso. O que vocês estão fazendo? Mas você é um mocinho. Você não me machucaria. Machucaria? Talvez sim. Talvez não. Melhor contar para ele, Johnny. Eu nunca ouvi desse jeito. Não, não conta, Johnny. Conta. Ah, escute, somos só criminosos trabalhando para o Darkseid. Ele quer que encontremos uma coisa. Que coisa? Uma caixa materna. Uma ou o quê? Ele disse que se achássemos, nós ficaríamos com seu planeta. Seu limbarudo. Eu achei que o Darkseid estava procurando a equação antivida. Ela está na caixa materna. Ai, para de falar. Anotou tudo isso? Cada detalhe. Ah, não. Desculpe, gente. O Flash jogou muito sujo. Eu me apavorei. E diante dessa prova, o Sindicato do Crime acaba de ser desmascarado. O Sindicato do Crime não presta! Fazer o quê? Não é melhor a gente sair daqui? Será que você aceitaria um suborno? Já chega. Ninguém me tira de uma luta. É, eu também não vou perder essa chance de me vingar. Então tá, não vamos ficar aqui choramingando, né? Tem que ter um jeito de voltar para cima. Nossa, agora a gente vai batalhar contra o Sindicato do Crime. Finalmente! E a gente não só vai batalhar com eles, né? Como a gente está com um exterminador aqui, ó. Já jogando com ele. Esse jogo está ficando cada vez mais legal. Agora precisamos de quem? De você? Não. Quem tem essa habilidade? Calma aí. Gente, quem tem... Ah, tá. É ele mesmo, ele mesmo. Ah, entendi. Ele tem que atirar aqui. Agora que eu lembrei, ó. Ele atira e cria esse portal. Tá, mas e agora? Eu atirei. E nada aconteceu. Tá, calma aí. Acho que eu estou falando cedo demais, gente. Aqui, ó. Tem mais coisa aqui em cima. Aqui. Cai lá embaixo. Não, aqui, 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 ó. Eu já ia descer. Mas tem que cavar aqui, ó. Segura o B. Aí, agora sim. Ah, o portal para eles virem para cá, para o lado de cima. Agora eu entendi. Certo. Cadê você? Mestre dos espelhos. Calma aí. Eu acho que eu tenho que atirar lá em cima também. Aí, agora foi. Eita. Eu saí de um lado e já fui para o outro. Ah, agora deu certo. E agora tem que ser a curto circuito para ela entrar aqui. E fazer o quê? Dar um curto circuito. Não, essa piada vai ser ruim. Tá, a gente tem que ativar ou desativar alguma coisa aqui. De tecnologia. Ah, isso aqui foi bem fácil. Foi bem fácil esse aí. Ah, tá. Desativou a tranca da porta ali. Vamos lá, exterminador. Um puzzle para resolver. Sem problema nenhum. Já falei que eu sou muito bom em puzzles, né? Então não tem problema, não. Dinheiro! Dinheiro! Os puzzles dão muito dinheiro, cara. Os puzzles são muito legais para dar dinheiro. Vai sumir o dinheirinho. Não, vai sumir o dinheirinho. Vamos logo. Pronto. Resolveu alguma coisa. Não, vai sumir o dinheiro. Acho que o Homem Morcego precisa da nossa ajuda para combater o Homem Coruja. Solomão Grande sabe o que fazer. Ah, é mesmo, Grande. Eu quero só ter isso aí. Não, eu não peguei o dinheiro lá embaixo. Aí, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aí, ó. Nossa, a gente pegou tanto dinheiro que quase fez ali. Já fez, na verdade, mais da metade do dinheiro da fase. Beleza. Agora, a gente vai ter que ajudar realmente o Batman contra o Homem Coruja, que seria o Batman da Terra 3. Tá, agora é com vocês, Terminador. Vamos lá. Ahn... Aonde eu miro? Aqui. Deve ser. Deixa eu ver... É, eu acho que é aí sim. Caiu ali umas peças, o lustre, né? Para a gente construir algo novo. E a batalha, na verdade, que eu acho que vai ser mais legal, vai ser o Ultraman contra o Superman. Agora, uma ajuda aqui do Solomon Grundy, pra jogar alguém lá em cima. Aí. E é o Exterminador, é óbvio. Exterminador, me ajuda. Nossa. O Batman usou ele como... Tipo, uma arma humana, né? Aí tá a Super Mulher contra a... A Mulher Maravilha. E agora eu tenho que subir lá do outro lado. Como é que eu vou subir lá? Ah, tem um negócio aqui, ó. Tem um negócio aqui. Ok. Vamos puxar. Mais peças. Deixa eu ver. Energia. Gente, cadê o curto-circuito? Tá aqui, tá bem do meu lado. Energiza esse negócio aí. Ok. E ali vai ser com a Mulher Leopardo. Cadê a Chita, cara? Mulher Leopardo eu não conheço, não. Eu conheço a Chita. Pronto. E agora uma ajudinha pra Mulher Maravilha. Contra a Super Mulher. Que também foi usada como um tipo de arma humana, né? Superman contra Ultraman. Agora sim. Depois que eu terminar com você... Agora sim. Vamos lá. A gente vai vencer o Ultraman. Seu destino será selado, Superman. É tão bom ser mal de novo. É tão bom ser mal de novo. Ah, é Ultraman. Você vai ver o que... O que que é bom pra... Pra quem é mal. Você luta bem, mas não o suficiente para vencer. Vamos lá, gente. A gente consegue vencer esse... Superman Fajuto aí. Um controle... Eita! Não! O meu controle tá acabando a bateria. Não faz isso... Eita, nois! Não faz isso comigo, não. Vem agora! Não, gente. Aguenta aí, controle. Aguenta aí, controle. Senão vou ter que trocar a pilha aqui. É que esse meu controle que eu tô usando é sem fio, gente. Aí ele tá com uma pilha recarregável que eu coloquei nele. Acho que tá acabando já. Aguenta aí, controle. Desliga não. Aguenta aí. Vamos lá. Vamos vencer o Ultraman antes do meu controle acabar a pilha de novo. Aguenta aí. Aguenta firme. Sai daí. Vai. Isso. Toda oportunidade que eu tiver de atacar ele, eu tenho que atacar. Aí, ó. Deu oportunidade. A gente vai pra cima dele. Eu não entendo como isso é possível. Vai. Último ataque. Último ataque. Vai, Superman. Último ataque. Aí, garoto. Boa, Superman. Ele em cima do Ultraman. Vai pra esteira nos Star Labs. Uhum. Precisa de mais energia. Manda eles pra casa. Não. Não podem. Vocês não entendem? Só tem quatro canais de compra. Esse Wi-Fi é horrível. Acabou. Ainda bem. É, conseguimos. Hã? Caixinha? Gente, o que você tá fazendo aí? Será que era isso que o sindicato do crime tava procurando? A caixa materna que o Johnny Quick mencionou? Eles não estavam procurando a tal convenção de antiguidades? Éguação antivida. Caixinha? O que foi que você fez com ela? Isso aqui não era a caixa materna? Acho que o recruta absorveu toda a energia dela. Então, o que isso significa? Que agora nós temos o poder. Olha lá, gente. O que vocês viram? O nome da fase foi Corujão. O que vocês viram ali? O que o Raposa, o mestre de vilão, da terra, cara? O que ele tava fazendo? Tava voando. Eu falei que a gente ia voar. Eu falei que a gente ia voar, cara. Eu só não sei se eu tenho mesmo o poder de voar, mas... Eu acho que sim. Espero que sim, né? Espero que sim. A gente absorveu a energia da caixa materna. E, bom, eu já sabia que a caixa materna tava com a Lequina, porque, né? Se você conhece a caixa materna, você sabe que tava com ela o tempo todo, né? Belezinha. Sem blocos vermelhos, sem fotografia e o bloco de ouro por ter concluído a fase. Certinho. Vamos ver. Esses personagens são todos os do sindicato do crime, né? Atômica, Johnny Quick. Atômica é do sindicato do crime. Coruja. Superwoman, que seria a super mulher. Ultraman. Isso, ó. E tem mais um personagem secreto ali, que a gente vai desbloquear um depois. Vamos continuar a história, que tá muito legal. Tô gostando muito da história desse jogo. Então isso resolve o problema do sindicato do crime. Graças ao retorno da Liga da Justiça e uma ajudinha de seus amigos também. Eu sou Clark Kent e é ótimo estar de volta. Lois? Patético. Obrigada, Clark. Então, Batman. E quanto ao Darkseid? Por enquanto, a gente pode relaxar. Era isso que o sindicato do crime procurava. Não sabemos bem o que é. Então vamos mandar pra análise na Winitech. Tô, Luz. Entregaram de graça a localização do que procuro. A última peça negociou a de vida. E ela será minha. Vamos dar step. E ela será minha. Que coisa, você nunca me deixa dirigir. Mas é bom ter você de volta. Você tem certeza disso? Descobram se aquilo que tem na Lexicorp dá pra enviar pra um lugar de origem. Vamos, Robin. Precisamos devolver isso pro lugar de onde foi roubado. e realizar novos testes. Você quer dizer a Torre Wayne, né? Acha mesmo que uma caixinha pequena daquelas podia ser tão importante pra tudo que tá acontecendo? Tô contando com isso. Olha só, gente, agora vamos jogar com a dupla clássica, né? A dupla dinâmica Batman e Robin. Mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo. E, aliás, também comentando aqui, o Lobo da Steppe apareceu. Se você não conhece ele, ele apareceu no filme da Liga da Justiça, lá que o Superman basicamente derrotou ele sem dificuldade alguma. Então, provavelmente aqui vai ser parecido também, né? Porque o cara chegou lá falando ser o maior vilão de todos os tempos no filme. O Superman deu, sei lá, dois golpes nele e ele caiu já derrotado, né? Enfim, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. A gente vai continuar a aventura com Batman e Robin, a dupla dinâmica aí, no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo, porque eu tô criando trânsito aqui na cidade. Tchau, gente. Fui.